Um auditório repleto de mulheres que trabalham no campo. Foi realizada na manhã desta quinta, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí, uma sessão especial homenageando a Marcha das Margaridas, ação organizada que reúne milhares de trabalhadoras rurais na defesa dos direitos da mulher. Este ano, o evento acontece nos dias 15 e 16 de agosto, em Brasília. Entre as principais bandeiras defendidas está a luta pela democracia, a igualdade salarial entre homens e mulheres e também uma maior participação feminina na política. Várias instituições, como a FETAG Piauí e o MST, estão se organizando para participar do evento. Do Piauí, devem sair mais de 20 ônibus. Na oportunidade, serão apresentadas várias propostas de políticas públicas ao governo federal. Nós estamos animados porque a gente está dizendo que a marcha de 2019 foi uma marcha da resistência. E essa marcha de 2023 é a marcha da reconstrução do Brasil. A gente precisa retomar as políticas e os programas, os espaços importantes que a gente havia conseguido ao longo do caminhar da história de muito mais de 20 anos de luta das margaridas. Dia 15 e 16 de agosto, estamos em Brasília com mais de 20 ônibus aqui do estado do Piauí, onde entregamos uma pauta ao presidente Lula e queremos sair de lá com uma resposta que possa dar conta daquilo que foi pautado. Para que a gente possa contribuir o movimento sindical, o movimento social com a reconstrução desse país. A sessão foi uma proposta dos deputados Fábio Novo e Elisângela Moura, que destacam a importância das pautas defendidas. Esse ano a marcha tem como tema a reconstrução do Brasil pelo bem viver e temos uma pauta bem extensa de reivindicações de políticas públicas para as mulheres. Principalmente garantir os direitos das mulheres do campo, das águas, das florestas, para que as mulheres possam ser incluídas aí no orçamento, aonde possa ter direito à previdência social, direito à saúde, à educação, direito a uma alimentação saudável, como também garantir ali o seu pedaço de terra para trabalhar e produzir e viver com sua família. Foi muito bom esse feedback hoje aqui, desse momento que nós recebemos as margaridas, para reafirmar as suas lutas e também assumirmos os compromissos de estarmos juntos com elas nessas lutas, defendendo essas bandeiras de que elas querem, que é nada mais e nada menos do que está escrito na nossa Constituição. Se somos iguais perante a lei, não dá para ter uma mulher no mesmo posto de trabalho ganhando menos que um homem. E muitas vezes as mulheres desenvolvem atividade no posto de trabalho igual do homem, melhor do que o homem. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, as mulheres representam 45% da mão de obra agrícola de países em desenvolvimento, como o Brasil. Porém, ainda existem muitas desigualdades a serem superadas.